O Elétrico Futebol Clube Alinha Com o número 4 Oliveira Com o número 5 Manuel João Com o número 6 Felipe Com o número 7 Abreu Com o número 8 Toni Com o número 9 Nelinho Com o número 10 Coelho Com o número 11 Capitão Com o número 13 Barrio Com o número 8 Com o número 14 Com o número 9 Ahn Eด shin Eais Eais A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL